Para você que está querendo demitir o seu chefe, sair da CLT, sair desse trabalho que você não curte mais e começar na internet ganhando seu dinheiro com mais flexibilidade, liberdade de horários, liberdade para trabalhar de onde e quando quiser Eu sei qual é a sua maior preocupação, porque eu tive a mesma É não dar certo, é faltar dinheiro, é eu me fuder e várias outras coisas que a vozinha sabotadora fica botando aí na sua cabeça É verdade E uma das formas para você se organizar e fazer essa transição sem tanta dor é você se preparar financeiramente é você se organizar financeiramente para que você junte economias e garanta um certo montante paz de espírito para que você não dependa do novo projeto já ter que pagar todas as suas contas de um dia para o outro Porque a gente sabe que tudo que a galera fala aí na internet vai enriquecer de um dia para o outro, fazer milhões e ganhar seis em sede, caralho, quatro, tal Isso tudo, a realidade é bem diferente, tá? Então vamos botar pé no chão, pé descalço aqui e entender que para um negócio ele ganhar maturidade, previsibilidade e começar a pagar suas contas todo mês vai demorar um pouquinho Para algumas pessoas isso é mais rápido, pode ser três meses, seis meses, para outras vai demorar um pouquinho mais Por isso que você tem que se autoconhecer e entender quanto tempo você fica confortável com o risco Ou seja, você vai precisar de quanto tempo para dar o gás no seu projeto em paralelo ao que você faz hoje para você juntar uma grana que te dê essa tranquilidade Então, por exemplo, vamos dizer que você comece agora esse projeto E você tem um perfil que é um perfil conservador Tem três perfis, conservador, moderado e arrojado É a mesma coisa que o investimento Vamos dizer que você seja moderado Moderado, vamos botar aí que você precisa de seis meses de economia Para quando você pedir emissão você ter seis meses com os seus gastos garantidos Com uma economia que você não vai ter o risco de não pagar o seu apartamento, o seu aluguel, comida, roupa para os seus filhos Enfim, os gastos mensais Então, se você tem seis meses, tem que ver quanto você gasta hoje Você gasta por mês três mil, cinco mil, dez mil? Enfim, o valor que for, vamos dizer que seja cinco mil Cinco mil vezes seis dá trinta mil Então, esse é o montante de paz de espírito que você precisa economizar Que talvez você tenha Se não tiver, você tem que preparar um plano para ter esse montante aí E você fazer essa transição de boas E aí, quanto tempo você vai demorar para economizar isso daí? Vai depender de cada um Vai depender se você hoje tem margem para economizar no que você ganha como salário mensal Vai depender se você tem algo aí que de repente possa vender Ou uma dívida que alguém vai te pagar Ou se você já tem investimentos gerando renda passiva Enfim, cada um vai ter uma estratégia Mas é importante você botar uma intenção E entender como que você vai ter esse montante Ah, agora eu entendi! Isso é muito importante porque essa paz de espírito Vai te permitir investir tempo de qualidade no seu projeto Com mais criatividade, com mais abertura para arriscar Porque se você entra no projeto já tendo que pagar suas contas desde o primeiro dia Isso te trava um pouco Você arrisca menos Você quer ir pelo mais seguro E às vezes indo pelo mais seguro Você faz o que todo mundo já está fazendo E aí você é apenas mais um Então esse é um ponto importante para você pensar E outro ponto legal para você levar em consideração É que com certeza hoje existem margens nos seus gastos mensais Que você pode eliminar Você pode ter uma atitude mais minimalista, mais essencialista Porque talvez sejam algumas assinaturas que você está pagando e não assiste Um Netflix da vida, um Disney Plus da vida, um Spotify da vida E ou ferramentas aí, aplicativos que você foi pagando E está lá no cartão de crédito e você nem sabe mais Você com certeza pode economizar com iFood, Uber, saídas, entretenimento e tal Óbvio que dependendo do seu estilo de vida Uma coisa vai ser mais importante que a outra Então por isso é importante você ter clareza dos seus valores Mas sem dúvida todas as famílias conseguem economizar algo Eu na minha época lá que eu estava fazendo a transição Eu quanto a isso a gente chegou a economizar quase metade da grana que a gente gastava Porque a gente decidiu adotar o estilo de vida mais minimalista E foi cortando, cortando, cortando para a gente começar a viajar Então como nômades a gente parou de pagar um aluguel caro Lá na Lagoa, no Rio de Janeiro A gente se desfez do meu carro Então a gente foi economizando um monte de coisa Que no final do mês Pô, a gente gastava 2x, passou a gastar x E eu não estou dizendo que você vai cortar pela metade Mas você vai ter muita margem E você vai ver que uma vez que você adote algumas práticas mais minimalistas Você vai destravar e destralhar um monte de coisa acumulada Energia acumulada na sua vida Isso vai ser muito importante para os próximos passos Porque como empreendedor, se você tiver mais leveza e liberdade Também em termos de estrutura, de gastos como um todo na sua família Ou na sua empresa, na sua vida Isso daí vai te dar ainda mais liberdade, beleza? Então se você curtiu esse tipo de conteúdo E você quer conhecer mais Dá uma olhada aqui embaixo Me siga aí nas redes sociais Instagram, Youtube Se eu acho que eu crio mais conteúdo Porque assim você sempre vai ter o crème de la crème Do que eu venho produzindo aí E se você quiser levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas E ajudar novas pessoas Compartilhe isso daí com pelo menos 3 pessoas lá pelo WhatsApp Esse link Que assim você vai me ajudar E vai ajudar essa galera também Beleza? Seguimos! E aí E aí E aí E aí E aí